voltamos pessoal para mais um vídeo no canal gente tô dando uma voltinha aqui perto de casa tava compartilhando com vocês lá nos stories as casas os lugares aqui é bem é bem mato mesmo vai ter uma casa maravilhosa ali pro fundo se você quiser se você quiser ver corre lá nos stories que eu compartilhei pra vocês lá mostrei a casa e tudo mais a gente tá dando uma volta aqui porque meu Deus do céu essa quarentena tá deixando a gente tudo doido que a gente pode sair de casa e pronto a gente vai dar uma volta só aqui pertinho de casa mesmo para poder esparecer um pouquinho a cabeça hoje foi a minha primeira consulta é de pré-natal a minha primeira consulta gestacional né minha primeira consulta de gestante que toda mulher faz quando tá grávida e o que que eu vou fazer eu vou compartilhar com vocês como que foi essa 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 minha primeira consulta vou falar para vocês como que foi o atendimento como que foi em relação às coisas a imagem tá ficando meio malzinha porque o sol tá batendo de frente para mim mas eu vou compartilhar com vocês é tudo certinho para vocês ir acompanhando esse processo porque eu falei para vocês que eu ia compartilhar tudo mais e eu sei que vocês gostam de saber então vem comigo que o vídeo tá bem bacana gente eu tô o terror da madrugada né não olha o cabelo todo sujo mas é isso aí tá um solzinho maravilhoso tá um clima delicioso mas vem comigo gente já tô aqui em casa tentei arrumar o cabelo o máximo que eu não podia mas vou falar uma coisa para vocês a situação tá crítica mas então vamos lá que eu vou compartilhar com vocês olha eu já tenho o meu boletim de grávida gente vai tá aparecendo para vocês todo invertido porque eu uso a câmera frontal para gravar então sempre aparece para vocês aí tudo invertido mas boletim de saúde da grávida tá aqui tem todos os meus dados isso daqui é um aqui é onde vai fazer o acompanhamento gente é a mesma coisa só é é a mesma coisa mas é diferente né se vocês me entendem é isso já tenho então meu boletim esse papel que eu tenho aqui deixa eu ver se tem alguns dados aqui que depois eu vou ter que tirar aí para vocês né que mostra muita coisa mas a princípio não mostra grande coisa qualquer coisa eu vou deixar meio embaçadinho a imagem para vocês mas isso daqui é o papelzinho do meu posto de saúde com a declaração médica de isenção isenção porque porque eu estou grávida então é esse daqui é o papel que a médica me deu hoje por eu estar em zen em zenta né in zenta do que em zenta de exames vamos supor exame de sangue exame de urina exame de ultrassom é que é ecografia no caso qualquer tipo de exame é eu estou estou em zenta porque eu estou grávida eu não pago eu não pago as consultas eu não pago nada gente literalmente até eu ganhar o bebê eu não pago parto sei que muitas pessoas têm dúvida nisso muitas pessoas é tem me perguntado a respeito disso como que funciona tem curiosidade em saber então como hoje foi a minha primeira consulta é eu tirei várias tirei várias informações com a enfermeira tiver tirei várias informações lá no posto de saúde então eu posso dar para vocês essas informações mais certinha então assim eu não pago nada até ganhar o bebê desde tudo que eu precisar até mesmo se eu precisar utilizar a ambulância aqui no posto de moção para ir até viana do castelo porque para quem não sabe eu moro em uma vila e aqui não tem hospital ou seja tudo que eu precisar que seja hospital eu tenho que a viana do castelo e se eu precisar de transporte precisa precisa que a ambulância me leve isso é gratuito também eu não pago nada então a minha consulta foi é melhor do que eu imaginava o atendimento foi muito bom as pessoas foram muito prestativa elas foram muito educada elas tentaram ao máximo resolver várias situações para mim porque eu já estou com uma quantidade de semanas que precisa ser feito uma ecografia e como tá essa turbulência desse coronavírus as coisas estão tudo meio que parada basicamente então a situação está muito complicada em relação a isso e elas tentaram ao máximo para mim poder conseguir fazer essa ecografia lá em viana me deram atendimento passou todos os exames gente isso daqui ó é todos os exames que é eu tenho que fazer eu ganhei também é programação é um é um cheque dentista eu tenho vários tratamentos aqui ó restauração preparação obturação exotondontia de dentes gente várias coisas tudo grátis nesse período meu da gestação e ele já me deram é esse papel olha aqui ó você acaba de receber é esse papelzinho aqui gente olha você acaba de receber o cheque dentista no serviço nacional de saúde nesse programa terá acesso no máximo a três cheques por gravidez utilizáveis até 60 dias após o parto no primeiro cheque que acaba de receber terá direito ao diagnóstico pelo tratamento da sua boca caso necessite e no segundo e no terceiro cheque caso necessite terá direito até dois tratamentos curativos por cada cheque então é um direito também da grávida esse cheque dentista aqui ela me passou vários exames de sangue é vários exames que pede para gravidez aqui está a minha ecografia que eu tenho que fazer né do primeiro trimestre e pronto enfim esses exames todos esses anos que eu vou fazer eu não vou pagar nada esses exames não vai ter custo algum vai ser totalmente 0800 como a gente brinca como a gente fala e pronto foi isso é deixando claro pra vocês outra coisa eu tenho o número de utente então é eu não sei como funciona é isso pra pessoas que não tem o número de utente por que vanessa todo mundo tem direito à saúde todo mundo tem direito ao atendimento é o que eu penso é o que eu acho é o que deveria ser mas infelizmente eu conheço duas pessoas grávidas que na verdade uma já ganhou o bebê faz um mês ou dois meses a outra está grávida e ela teve o atendimento negado quando foi uma foi no porto e uma foi aqui na região onde eu moro então assim as coisas não funcionam é da maneira que tem que ser as coisas não seguem a regra da maneira que tem que ser então por isso que eu tô falando pra vocês que o meu atendimento foi sensacional é a minha consulta foi perfeita eu não tenho que reclamar a enfermeira a médica foi espetacular a médica minha médica também foi espetacular eu não tenho que falar pra vocês ela é espanhola ela não é portuguesa a minha médica ela é espanhola um amor de pessoa só que eu tenho o número de utente ou seja tudo que foi gerado pra mim tem lá o número de utente e o número de utente ele serve muito por quê? porque o número de utente ele te dá o direito a você ter isenção nos remédios que você vai comprar ele serve pra gerar o seu médico de família ele serve pra gerar uma baixa médica caso você precise ele serve pra você ter um atendimento o valor do atendimento da consulta ter um valor mais baixo então automaticamente tem várias coisas que não consegue ser da mesma maneira caso você não tem o número de utente então a minha experiência o meu ponto de vista que eu tô compartilhando com vocês aqui é nessa situação mas eu tenho o número de utente então às vezes vamos supor chega uma pessoa que é imigrante e engravide e não tem o número de utente ainda às vezes pode ser que o atendimento dela seja diferente não que vá ser e não que tenha ser não que tenha que ser mas infelizmente acontece infelizmente eu tenho dois fatos pra contar pra vocês não é um e nem o não é só um são dois então assim são coisas chatas são situações chatas mas eu tô compartilhando com vocês a minha experiência tô aqui pra falar pra vocês que a minha experiência foi muito boa que o atendimento foi muito bom que a prestação de serviço deles foram super ótima mesmo foi muito atencioso muito atenciosa no caso a enfermeira e a médica me passaram todos os exames deram todas as informações que eu pedi foram assim de uma extrema como eu posso explicar pra vocês que eu até falei pro Marcelo falei assim que foi uma coisa assim eles foram muito detalhistas sabe em cada coisa que eu perguntava em cada informação que eles tinham que me passar eles estavam ao máximo tentando me explicar da melhor maneira possível até mesmo ela por ser espanhola então é meio complicadinha assim pra você acabar entendendo então eu via que ela se esforçava ao máximo pra poder se comunicar comigo pra que eu entendesse da melhor maneira possível tá é isso gente então agora eu vou fazer a minha vou fazer a Marcelinha apareceu ali vou fazer os meus exames que eu tenho pra fazer vou fazer vou de início né ao meu pré natal de início as minhas consultas mensalmente e eu vou compartilhando com vocês daqui pra frente como que vai estar sendo eu vou estar fazendo a minha primeira ecografia no hospital de viana do castelo provavelmente semana que vem não tenho certeza ainda mas eu vou gravar pra vocês é claro vou compartilhar com vocês todo o processo todo o atendimento toda a nossa ida ao hospital de viana do castelo espero que vocês tenham gostado espero que vocês estejam gostando de acompanhar essa minha rotina essa nova etapa da nossa vida aqui agora que é essa parte da gestação pra quem gosta desse tipo de vídeo deixa muito like no vídeo aí se inscreva aqui no canal também pra não deixar de fazer parte da nossa família e pra acompanhar toda essa rotina aí é isso meu povo um beijo fiquem com Deus espero que vocês tenham gostado do vídeo se quiser me acompanhar no instagram também gente tô sempre coladinha com vocês do lado de lá espero vocês lá também até o próximo vídeo e vem cá dar um oi pro pessoal ai quem vê pensa que tem essa vergonha toda né hein ai quem vê pensa que tem essa vergonha toda então dá um tchau pro pessoal pra gente ir tchau beijo até o próximo vídeo e fui ah